Boa tarde, o super-herói Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steve Ditko em 10 de agosto de 1962 e foi publicado na revista Amazing Fantasy nº 15 da Marvel Comics. Ele é publicado até hoje na revista Amazing Spider-Man e outros e também é membro dos Vingadores. Depois de inúmeros quadrinhos, oito séries de TV e quatro filmes, o espetacular Homem-Aranha 2 está de volta. Para dar um ar mais real e tornar Nova York um personagem de o espetacular Homem-Aranha 2, este é o primeiro filme do personagem rodado totalmente na cidade e em seus entornos. Ou seja, é a primeira vez que o herói mais nova-iorquino dos quadrinhos realmente salta com suas teias pelos arranha-céus da cidade. Na verdade, as teias são cabos, mas Andrew Garfield e seus dublês estiveram mesmo no topo de prédios como a prefeitura em Downtown. O produtor Matt afirmou que eles realmente filmaram na Times Square, Madison Avenue e Park Avenue por toda Chinatown, embaixo da ponte do Brooklyn, locações incríveis que não poderiam encontrar em outros lugares. Há duas razões para se filmar em Nova York, explicou o produtor Matt Tomat. Uma é que a história do Homem-Aranha se passa em Nova York e os filmes sempre foram feitos só uma pequena parte lá. A outra razão, que também é muito verdadeira, foi uma grande isenção de impostos. Para os atores, foi um grande desafio atuar com uma multidão assistindo às filmagens. O governador de Nova York, Andrew M. Cuomo, afirma que este é o maior filme já feito em Nova York, a cidade e o estado. Os números são impressionantes, pois geraram 3.500 empregos diretos e mais 11.000 figurantes foram recrutados. Cenas de ação do aracnídeo mais famoso das telas na cidade que nunca dorme, nós vamos conferir agora. Confiram o espectacular Homem-Aranha 2, a ameaça do Electro. Na direção, Park Webb. No elenco, Andrew Garfield, Emma Stone e Jamie Foxx. Peter Parker adora ser o Homem-Aranha, por mais que ser o herói aracnídeo coloque em situações bem complicadas, especialmente com sua namorada Gwen Stacy e sua tia May. Apesar disso, ele equilibra duas várias facetas da forma que pode. No momento, Peter está mais preocupado é com o fantasma da promessa feita ao pai de Gwen, de que se afastaria dela para protegê-la. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com o retorno de um velho amigo, Harry Osborn, e o surgimento de um vilão poderoso, Electro. Sim, 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 sim. Peter Parker. Harry Osborn. Você vai querer ver isso, Oscorp. E você está sobretudo. Por que? Não é isso que o dia do dia. Tem algo que você não me diz, Amei. Eu já disse que o segredo tem a costura. O que o dia do dia do dia? Meu nome é Richard Parker. Eu descobriu o que Oscorp vai usar minha pesquisa para. Eu tenho a responsabilidade para proteger o mundo do que eu sei que eles estão capazes de. O que é tudo isso? O futuro. Nós, literalmente, podemos mudar o mundo. O que é Peter? Bem, e agora vamos conferir as imagens. Refilmagem de 13 distritos. Na direção, Camille Delamarre, no elenco Paul Walker e David Bell. Refilmagem do francês 13º distrito, de 2004. A trama acompanha um policial infiltrado que procura por uma arma de destruição em massa, roubada por um criminoso que vive num gueto chamado Brick Mansion. O policial resolve se infiltrar na gangue para resolver o caso, mas ele precisará da ajuda de Lino, um ágil rapaz que conhece o lugar como ninguém. Não precisa ser o controle. Não há intel dentro. Nós temos alguém que conhece Brick Mansion. O convite é meu parceiro? Eu tenho um plano para conseguir você. Nós? Primeiro chance que você tem, o que você vai fazer? Coloque um pouco no de trás do meu lado. Eu vou ter que irá você. Você está assistindo o novo sheriff em casa? Ele vai me fazer um pouco mais preocupado. Bem, as dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.